A TV Itinete está aqui na Praça de Eventos de Itabaiana, a capital nacional do caminhão, que de 10 a 12 de junho será palco da grande festa dos caminhoneiros. Existia a expectativa de que o evento mudasse de lugar, mas o prefeito de Itabaiana, Adelton Souza, confirmou na manhã de hoje que a festa vai novamente acontecer aqui. E a expectativa, claro, agora é para a grande programação que será divulgada nos próximos dias. E hoje a gente vai saber dos itabaianenses quem eles querem ver se apresentando na grande festa dos caminhoneiros de Itabaiana de 2023. Vem comigo! Eu gostaria de ouvir aqui na festa dos caminhoneiros, na cidade nacional dos caminhoneiros, que é Itabaiana, Bruno Marrone, Belmarques, Zezé de Camargo Lucianos, Chitôzinho Chororó, que é das antigas, e muitos e muitos cantores que é bem-vindos à nossa cidade de Itabaiana, uma cidade maravilhosa. Eu quero ver na festa dos caminhoneiros Manuel Gomes em primeiro lugar, Caneta Azul, Xande do Aviões e Wesley Safadão. Eu quero Wesley Safadão, Mário Fernandes e Natanzinho. Mano Valter, Gatinho Moeoso, Mala Sem Alça. As bandas que eu gostaria aqui na festa dos caminhoneiros, Alma Gêmea, Unha Pintada, Aviões do Forró, várias bandas, né? Principalmente Unha Pintada, Alma Gêmea, que eu gosto muito. Calcinha Preta, Unha Pintada, Danielzinho, Edgar Marcos Luciano, Calcinho Chororó, quem mais? Bel Mike, é aquele, o Hélio Safadão, e o Rei do Forró, aquele, como é, esqueci o nome dele. É, Mário Fernandes, Iguinho Lulinha e Natanzinho. Amado Batista e Gustavo Lima, e o outro, eu não sei quem é outro. Atração para a festa do caminhoneiro, Bruno Marrone, Eduardo Costa, e só essas duas mesmo, tá bom. Unha Pintada, Alma Gêmea e Wesley Safadão, as bandas que a gente quer. Eu gosto de Wesley Safadão, Unha Pintada e Xande Avião. Henrique Juliano, que não pode faltar de jeito nenhum, é perfeito. É, Xande Avião já tem, né, mas o Xande, e também, vamos ver, um breguinha, né, vou botar o quê? Nem, Unha Pintada. Aí, meu filho, aí pode botar, viu, Cachaça. Unha Pintada, Amado Batista e Leonardo. Assim, para mim, tanto faz, porque eu não costumo ir nessas festas, então, para mim, é indiferente.